Música Olá Planetários! No episódio 43 do canal Planeta Market Oficial, programa de episódios Aprendendo Fácil, temos a participação do Dorival Barbosa de Maringá no Paraná. Ele nos pergunta o que é Benchmarking. Olá pessoal, meu nome é Dorival Barbosa, sou do estado do Paraná, em Maringá. Eu tenho acompanhado os trabalhos do professor Alex Caparelli, é um trabalho muito profissional, muito bacana de você acompanhar. E hoje eu venho aqui para fazer uma pergunta para ele. Professor, o que é Benchmarking? Responda aí! No episódio 43, o que é Benchmarking? Temos o prazer da participação do Dorival Barbosa, o jaca de Maringá no Paraná. Dorival nos pergunta o que é Benchmarking. Benchmarking é um processo sistemático e contínuo de avaliação de produtos, serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, com a finalidade de introduzir melhorias na organização, conforme Boxwell 1996. Nessa tarefa de monitoramento do mercado, entram em jogo a análise, interpretação, avaliação e a mensuração das informações coletadas. Para criar uma verdadeira inteligência de mercado, é preciso entender o que os dados significam e como podem beneficiar a sua empresa, Castro 2020. Esse anglicismo significa aferição e deriva de Benchmarking, que significa marca de referência. A palavra é assim grafada como alusão às marcas, que os viajantes romanos deixavam nos bancos, de descanso para indicar a que distância estavam de Roma, a referência. Segundo Balm, 1995, o Benchmarking é uma investigação comparativa que analisa a lacuna entre o nível atual de desempenho de uma organização e o que existe de melhor. Analogicamente, uma empresa, assim como o ser humano, sente necessidade de se comparar com um semelhante. O Benchmarking pode ser entendido como um processo contínuo e sistemático de investigação relativo ao desempenho de processos ou produtos, comparando-os com aqueles identificados como as melhores práticas, conforme The Key 2000. O processo de Benchmarking também pode auxiliar na implementação dos indicadores, permitindo a avaliação do desempenho da empresa em relação aos padrões atingidos por outras empresas e a definição de novos desafios para a melhoria contínua, conforme o de Bella Neves Gold, 1996. Para Cox, Mena, Sensal, 1997, o processo de Benchmarking com o intuito de competição tem como objetivo principal melhorar ou reduzir a lacuna de desempenho em relação ao concorrente superior, ou seja, busca-se avaliar o ganho de superioridade em relação a outros. Conforme Zulansky, 1996, a relação dominante que envolve as partes é essencialmente unilateral, ou seja, de uma fonte superior para o receptor, sendo uma atividade voluntária que é realizada visando ganhar posição em relação aos demais concorrentes. A imagem que marca essa forma de realizar Benchmarking é alcançar um ponto de referência ou determinado padrão superior. O Benchmarking é a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior. Para Camp 1998, na página 2, o processo do Benchmarking começa com o conhecimento sobre a própria empresa, baseada na avaliação de suas forças e fraquezas. Em seguida, se faz análise das forças e fraquezas dos concorrentes e líderes da indústria, e se identifica quais padrões superiores devem ser seguidos. Prossegue-se no processo incorporando as melhores práticas das empresas, que se adotou como referência, e por fim se estabelece um padrão de superioridade. O Benchmarking jamais deve ser comparado com pirataria. Você roubar as estratégias de outra empresa não é Benchmarking. A origem do Benchmarking No trabalho publicado pela autora Casimiro, 2016, na página 17, ela ressalta que sua origem se deu nos Estados Unidos nos anos 80, através de Robert Camp, da Xerox Corporation, que perdia mercado na comercialização de máquinas copiadoras para as empresas japonesas, que os levou à técnica do Benchmarking. A ideia da Xerox de conhecer os melhores competidores existentes no cenário foi considerada original para o ambiente corporativo. No entanto, cerca de 500 anos antes de Cristo, Sun Tzu, um general chinês, escreveu que hoje é considerada a essência da prática do Benchmarking. Abre aspas. Se você conhecer seu inimigo e a si mesmo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Fecha aspas. Sun Tzu, nova edição 1999, por Casimiro, 2016, na página 18. Os tipos de Benchmarking. Anderson e Patterson, em 1994, dividem a classificação em dois aspectos. O que comparar e com quem comparar. A. Benchmarking de desempenho. B. De processo. C. Estratégico. E D. De produto. De acordo com Spendolini, 1993, Araújo Júnior, 2001 e Araújo, 2001, o Benchmarking se divide em A. Interno. B. Competitivo. C. Funcional genérico. De acordo com o McNair e Leapfield, 1992, Benchmarking é uma ferramenta para a obtenção das informações necessárias para apoiar a melhoria contínua e obter vantagem competitiva. Já para a Zaire, 1992, descreve Benchmarking como a medição da performance em relação ao melhor dos melhores, através de um contínuo esforço de revisão dos processos, práticas e métodos. A. American Productivity and Equality Center resume a essência prática do Benchmarking. Abre aspas. Benchmarking é a prática de ser humilde o suficiente para admitir que alguém é melhor em algo e ser sensato o suficiente para aprender como alcançá-lo e superá-lo. E então definir operacionalmente o Benchmarking como um processo contínuo de medição e comparação de processos de negócio de uma organização com os líderes em qualquer lugar do mundo para obter informações que possam auxiliar a organização a agir para melhorar sua performance. Andersen Itaú, 1999. E esse é o referencial bibliográfico do episódio 43, o que é Benchmarking. E aí, planetários? Gostaram do episódio 43 do canal Planeta Market Oficial? Programa de episódios Aprendendo Fácil. Nesse episódio tivemos a participação do Dorival Barbosa de Maringá, o jaca de Maringá no Paraná. Ele nos perguntou o que é Benchmarking. Participe você também toda terça um novo episódio. Faça seu pedido que atenderemos. Eu sou o professor Alex Caparelli e eu sou o Planeta Market. Eu estou gravando. Tira. Planetários, do Dorival, olha a dica. Muito cuidado quando for... Quando for o quê? Deixa aí. Dorival, planetários, prestem atenção na dica. Prestem atenção. Isso já tem ciência, cião. Dicas são incríveis. Cião.